Uma suposta energia que desce de uma árvore, uma outra suposta energia que sobe numa parede. Na nossa última gravação, era uma onça que estava atrás da equipe. O nome Big Brutus, lá no meio da mata, ele foi dito de novo? Um sim, fora do Spirit Box, foi dito pela equipe ou não? Essas e outras marcações você vai ver agora na... Olá, eu, Cristiano Lima, Adriana, Camila, Gustavo, nós somos a... Família Big Brutus! Antes de começar o vídeo, eu quero perguntar, você já se inscreveu no canal? Então se inscreve, se inscreve porque toda semana tem algo legal pra você. Você que gosta de sobrenatural, cola lá com nós que toda semana tem uma coisa legal lá pra você, tá bom? E hoje nós estamos no formato de vídeo diferente, nós estamos fazendo uma Big Análise. A gente vai colocar algumas marcações de nossos inscritos e... Pra vocês analisarem, ver o que vocês acham, se foi isso, se foi aquilo, deixa nos comentários, tá bom? Então vamos lá pra primeira marcação. Marcação que veio do Igor Rodrigues. No vídeo Parque Ecológico, no minuto 2h23 a 2h25 por aí, reparem uma coisa que passa na frente da câmera, tipo caindo. Marcação que veio do Igor Rodrigues. A gente não tinha, assim, experiência de gravação. Hoje a gente já tá um pouco melhor, já tem uma câmera um pouco mais adequada, uma luz um pouco mais adequada, ainda falta alguma coisa. Mas essa energia aqui desce, nada mais é do que uma lanterna, que foi passada assim, de cima pra baixo da árvore. Então essa ficou claro que não é nada. Vocês podem reparar aí no vídeo. É lanterna, não foi nada de anormal aí nesse ponto. Vamos lá pro segundo? Comentário da Monique Amrl, eu não sei falar isso, gente. No vídeo da igrejinha, no retorno da igrejinha. No minuto 14h54 subiu uma luz branca na parede, não sei se era das lanternas. Vocês vão reparar no vídeo agora, e através desta marcação, a gente foi lá no ponto. E além da luz que sobe, eu faço uma pergunta. Não vou lembrar agora a pergunta que eu fiz, mas sai um sim no Spirit Box. Confira aí no vídeo. A gente vai se retirar, tá bom? Retirar toda uma filha. A gente vai se retirar, tá bom? Retirar toda uma filha. A gente vai se retirar, tá bom? Retirar toda uma filha. Bom, vocês acabaram de ver aí no vídeo. Bom, o sim fica claro, né? Eu fiz a pergunta e foi respondido. Mas a luz que sobe, eu quero que vocês reparem, está eu de um lado, está a Adriana de um outro, está a Cris na câmera, atrás, e o Gustavo e o Sandro estavam lá fora da igrejinha. O Gustavo não foi nesse dia? Foi. Eles estavam lá fora mesmo. A Camila que não tinha ido nesse dia, né, filha? É, foi lá. E sobe sim um fecho de luz, né? Não posso afirmar que é a lanterna ou não nesse caso, né? Porque como que vai subir uma lanterna? Se a lanterna da câmera está aqui, parada? Uma lanterna aqui de frente, no caso eu, e outra lanterna aqui, Adri, e os outros dois lá fora. Então, nesse caso, eu não posso afirmar, eu acho que vocês também não podem afirmar se é natural ou sobrenatural. Fica a dúvida. Marca aí nos comentários o que vocês acharam, se é natural ou se é sobrenatural. Comenta aí pra gente, tá bom? Boa noite. Bora pra terceira marcação. No vídeo da Trilha Macabra, o comentário é do Formosa Doutrina Espírita. Abraço, Jorge. Muito top, manifestações diversas, mas alguém saiu na foto. Foi uma felina? Vamos colocar a foto pra vocês analisarem. Vocês estão vendo que nessa foto, lá no fundo, tem, aparentemente, dois olhos, né? Dois brilhos de olho. E um formato de um gato. Eu, particularmente, acho que é uma pareidolia. Porque vou colocar essa outra foto aqui pra vocês verem, que daí eu entro pra tirar foto. Vocês viram aí? Também está lá os dois olhos, né? E, vou colocar também um pedacinho do vídeo, que daí na hora que eu aponto a mata, também aparece ali, né? Olha aí o vídeo. Uma mata fechada. E a história do louco... E aí, vocês viram aí? No vídeo também saiu esses dois brilhos de olhos. Então, partindo do princípio que foi tirado duas fotos, e a gente ali se mexendo, e aquele, se fosse uma onça, se fosse algum animal, teria saído dali. Não ia ficar ali na beira da estrada. E também tem um terceiro brilho em frente à placa de madeira, que é igualzinho os dois olhos. Então, eu, eu particularmente, acho que não era um animal. E o que vocês acham aí? Pra mim, era uma jogatirica. O que você acha, Gu? O Gu não estava lá. Você não viu o vídeo? Você já viu o vídeo da burra aqui, ó. Puta merda. Então, marque aí o que vocês acham, o que vocês acharam que é, que pode ser. Porque ali é uma mata fechada. Então, realmente, pode ser um bicho. Mas eu acho que não. Nesse caso, eu acho que não. Se fosse um gato, eu levava embora pra casa. É verdade. Próxima marcação? No mesmo vídeo, Marisa Rodrigues. Boa investigação. No minuto 12h40, uma voz fala sim. Agora eu não sei se foi o espírito ou quem estava na câmera. Uma voz foi detectada. Big like pra vocês. Abraço. Joinville Santa Catarina. Confira aí no pedacinho que ela comentou. Nada nem vai tirar nada daqui. Tá certo? Sim. Nada nem vai tirar nada daqui. Tá certo? Sim. Vocês podem ver que saiu um sim. No dia que eu vi essa marcação e eu fui lá conferir, eu perguntei com a Adriana e perguntei pra Cris que está na câmera. Elas disseram que não foram elas. Então, aparentemente, algo... E se vocês acompanharam o vídeo, vocês viram que no Spirit Box se manifestou lá. A suposta alma lá nos contactou. E essas vozes que aparecem fora do Spirit Box em diversos vídeos estão aparecendo. Dá uma passada lá no canal do nosso amigo Leandro do canal Abutra Investigação. Vocês vão reparar que vários áudios fora do Spirit Box ele vem pegado, não só nos nossos vídeos, mas nos outros vídeos que ele também tem. Mas se você não acha que é, se você acha que é alguma outra coisa, comenta aí, deixa lá o comentário pra gente debater depois, tá bom? Próxima marcação. No mesmo vídeo, o canal O Chamado Sobrenatural. No minuto 14 e 9 fala Big Brutus. Vamos lá conferir? Realmente, realmente saiu lá no Big Brutus. e lá no vídeo da igrejinha também saiu esse Big Brutus. Então isso prova que o Sobrenatural existe. Porque se fosse alguma coisa do aplicativo, ia sair vozes, ia sair alguma coisa assim, mas o nome Big Brutus não ia sair. E já é a segunda vez que sai. Mas deixa aí no comentário o que vocês acham. Se foi, se é Big Brutus, se não é. Às vezes vocês entendem outra coisa. Aproveitando, essas marcações ficam melhores se vocês colocarem o fone de ouvido. Se escutar tarde da noite e colocar o fone de ouvido. Se não, fica difícil entender. Tá bom? Essas foram as marcações de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitando para você deixar o Big Like para a gente. Compartilhe com seus amigos. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Tá bom? Antes de sair o vídeo, eu quero deixar uma imagem desse mesmo vídeo da semana passada da trilha macabra. trilha macabra. Uma suposta sombra passa na frente do... na câmera, logo no início da gravação. Olhe e tire suas conclusões. Falava. Um filme Toy Story? Não. Eu era fã do Woody. Foi isso. Falava. Um filme Toy Story? Não. Eu era fã do Woody. Eu era fã do Woody. Eu era fã do Woody. Você viu aí? O que você acha que é isso? Você acha que é um passarinho que passou? Você acha que é uma alma que passou? Um vulto? Comenta aí com a gente que no futuro a gente volta a comentar sobre esse assunto. Tá bom? Feito isso... Mais alguma coisa a ser acrescentado? Não. Um abraço. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Beijo, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.